Bom pessoal, o assunto de hoje é algo que eu considero de grande importância, não apenas para você que está buscando melhorar a sua alimentação, aumentar os seus conhecimentos sobre nutrição, mas também até mesmo você profissional que está aí se formando agora, ainda é estudante ou está no começo da sua carreira, considero que essas dicas com toda a minha experiência vão te ajudar bastante. Bom, com as redes sociais, hoje nós temos muita, mas muita informação a respeito de nutrição, boa parte delas vindo de pessoas que não são profissionais, ok, mas vamos considerar aqui as informações de qualidade, mesmo essas informações tendo um ótimo conteúdo, muitas vezes acabam causando uma grande confusão na cabeça das pessoas, onde eu acredito que muitas vezes elas olham e param e pensam, caramba, eu acho que para ser saudável ou para conseguir um emagrecimento ou algum bom resultado com a alimentação, eu vou ter que viver de luz ou realmente vou ter que me isolar da sociedade, porque praticamente tudo a gente acaba encontrando algum empecilho, a fruta, a fruta, a legume e verdura, aí vem a questão de agrotóxicos, é carnes e nós não temos que nos preocupar com a ração daquele gado, a ração do peixe, é o plástico que está em contato com os alimentos, fonte de bisfenol A que é um xenobiótico, enfim, a gente começa a ficar maluco, é o pão, é o leite, é o adoçante artificial, é o peito de peru que não pode, nós vamos começando a criar um certo pânico com relação a muitos alimentos, sendo que na verdade eu considero que esse é um dos grandes erros de boa parte das pessoas que estão buscando essa melhora na sua alimentação, de tentar buscar a perfeição, de realmente, da noite para o dia, parar de comer as suas bobagens, sejam elas doces em excesso ou muita gordura saturada, etc, uma gestão calórica alta, aí de repente vira uma chave no dia seguinte, tentar realizar uma alimentação teoricamente perfeita, então claro, um atleta de fisiculturismo na véspera de uma competição, ele terá a sua dieta calculada exatamente grama por grama, os alimentos específicos, não existem muitas opções, é aquilo ou aquilo mesmo, agora, e também, claro, algumas patologias específicas, pontualmente o momento crítico da doença, acaba-se tendo também uma visão mais direcionada para algo exato e teoricamente o mais perfeito possível para aquele quadro clínico. Agora, vamos pensar para a maior parte das pessoas que busca uma ótima rotina alimentar, que busca uma longevidade dentro dessa programação, eu gosto até de dar exemplos pessoais aqui no meu caso, eu sou envolvido nesse mundo, não apenas como profissional, mas desde a minha adolescência eu sou obcecado pelo estudo da nutrição, por isso que eu me tornei nutricionista, de tanto que eu gostava, antes mesmo de imaginar essa profissão, eu gostava demais de ler e me aprofundar sobre esse assunto, então lá com meus 12 anos de idade eu já buscava me alimentar de uma maneira mais adequada e realmente, com tantos anos assim de experiência, um dos maiores achados, maiores conquistas que eu tenho no sentido de visão sobre alimentação é justamente essa, onde nós não devemos buscar essa perfeição. Hoje, o Rodolfo hoje, o que ele comete de erros na sua alimentação? Um monte, vários erros, mas mesmo cometendo esses erros eu realizo muito mais acertos, ou seja, no final eu acabo tendo um saldo positivo e isso tudo me leva, no caso a sobrepeso, obesidade, por exemplo. Então eu gosto de, no meu omelete, colocar peito de peru, eu gosto de tomar uma coquinha zero praticamente todos os dias, um guaraná zero, um refrigerante zero, eu gosto de usar adoçante artificial, no caso sucralose no café, entre outros pontos também que não são perfeitos, mas dentro de um contexto eles acabam ali não trazendo qualquer tipo de malefício para mim. Agora, vou competir no fisiculturismo daqui seis semanas, opa, esses pequenos erros devem ser eliminados para durante esse período eu ter uma dieta alimentar específica para esse objetivo pontual, diferente de uma rotina alimentar que é algo muito mais longitudinal. E ainda acabei esquecendo aqui de comentar, entra um álcool de vez em quando, entra ali às vezes um doce, mas é tudo muito dentro de um equilíbrio e confesso que eu vejo muitas vezes até nas redes sociais profissionais orientando as pessoas com relação a sua refeição livre, não, tantos gramas disso, calcula quantos ml da bebida alcoólica você vai beber, que eu acho isso na verdade um desnecessário, sendo que o mais importante é aquela pessoa estar feliz naquele momento comendo o que gosta, claro, dentro de um bom senso alimentar, de não ficar comendo até o pé da mesa, isso que vamos deixar claro. Mas que realmente seja aquele momento que desfrute a situação e não ficar também pensando em calcular calorias na hora de uma refeição livre, uma refeição ali que tenha o maior prazer. Até falando em refeições livres, muito cuidado se você tem aquela visão, não, a refeição livre é no domingo no almoço ou é no sábado à noite. Um passo adiante seria chegar num momento em que você realiza as suas refeições livres sem necessariamente ficar especificando o dia e o horário que você fará. Você vai levando a sua rotina alimentar e se acontecer uma quarta-feira, um momento especial, coma ali naquela quarta-feira algo diferente que você está com vontade, o que não pode, claro, é na quinta você repetir, na sexta também, no sábado também, aí o eventual vira rotina e você não vai conseguir grandes resultados com certeza. Uma dica boa que eu dou com relação a isso é não realizar a refeição mais calórica, a refeição chamada de refeição livre, né? Alguns falam refeição feliz, enfim, cada um tem a sua denominação, é aí um dia que você realizou o exercício físico. Até uma outra dica, vamos imaginar que isso tenha acontecido no sábado à noite, algo muito comum para a maioria das pessoas. Aí no domingo pela manhã, acorda, você vai ter uma reserva de glicogênio, que provavelmente o seu exagero foi em carboidrato, acorda no domingo de manhã e já vai fazer a sua rotina de exercício aproveitando aquele combustível que você ingeriu na noite anterior, né? Não é uma regra, mas acaba sendo uma estratégia interessante quando isso acontece no sábado à noite, porque o normal seria exagerar no sábado à noite, acordar no domingo, meio de ressaca, aí não come nada domingo de manhã, exagera no almoço do domingo, aí fica aquela bagunça, fica aí realmente um ciclo vicioso de várias refeições e não apenas uma sendo realizada de uma maneira incorreta. Se você acordar no domingo e já fazer o exercício, provavelmente no almoço do seu domingo você já estará com uma visão diferenciada com relação àquela alimentação. Por isso que eu falo muito nessa questão de rotina alimentar. Dieta alimentar, um ponto mais específico, é para algumas situações pontuais. Agora, durante o nosso dia a dia, o mais importante é que nós tenhamos conhecimento sobre nutrição e a gente consiga manipular os alimentos e nutrientes de uma forma com que a gente tenha o melhor rendimento possível, mas que também a gente não precise ali ficar com uma balancinha debaixo do braço, exceto se vocês forem um atleta, claro, ou então se vocês tiverem uma busca por uma estética corporal, mesmo não sendo atleta, mas um físico de atleta. Isso realmente, claro, vai exigir um esforço muito maior. Mas uma dica muito importante, tenha esse estilo de vida se isso for confortável para você, porque se não for confortável, isso não vai durar muito tempo e na verdade vai ser um tiro no pé. Na sequência você pode gerar ali alguns transtornos alimentares, é devido a essas restrições muito grandes impostas por uma busca por um objetivo muito difícil, claro, mas que você não se sente confortável. Eu tenho algumas pessoas que amam o estilo de vida, se sentem muito confortáveis. Dei aqui o meu exemplo, eu me sinto muito confortável em realizar aqui uma alimentação quase perfeita. Se eu aperto muito, realmente eu já começo a ficar desconfortável, eu não conseguiria manter isso por um volume muito grande de semanas. Então, sabendo disso, eu me permito de uma maneira controlada estar ali comendo alguns alimentos que gosto eventualmente. E não confundir, voltando àquela questão até de alguns alimentos, que teoricamente são vistos como proibidos, coloco aqui até os adoçantes artificiais como exemplo, falando aqui da sucralose, você poderia substituir a sucralose por talmatina, que já é um adoçante melhor nesse ponto de vista com relação à agressão à microbiota intestinal, porque a sucralose não é tão interessante assim com relação à microbiota intestinal e ainda pode ali aguçar a sua vontade de comer doces. Devido àquele sabor doce não ser acompanhado de calorias, o seu organismo pode ali, de uma forma muito simples para vocês compreenderem, estar estimulando a sua vontade de ingerir mais calorias, geralmente ali na forma de doces e alimentos ricos em carboidratos. Mas vamos imaginar aqui alguém que tem uma ótima gestão de fibra, um ótimo controle das emoções, uma alimentação muito bem equilibrada entre proteínas e carboidrato, todos esses fatores ótimos para a formação de uma boa microbiota, aí ela coloca umas gotinhas de sucralose no café. Será que isso vai ser suficiente para gerar um quadro de desbiose? Provavelmente não. Então, mais uma vez, o mais importante é o contexto e não exatamente um alimento, um ingrediente da sua programação alimentar. Agora, usa sucralose, come muita proteína e pouquíssimo carboidrato, é uma pessoa muito ansiosa, muito nervosa, não come fibra, claro, vai gerar uma desbiose intestinal que será potencializada ainda mais pelo uso aqui no caso crônico desse tipo de adoçantes, só para citar aqui um exemplo. Então, acho que o mais importante aqui nesse vídeo, pessoal, é para vocês terem essa visão mais sistêmica, mais integrativa e não apenas enxergar um determinado alimento que vai causar um determinado resultado. Então, realmente, a nossa alimentação é muito mais do que evitar um determinado alimento ou comer um outro, e sim todo um conjunto que envolve também essa questão social tão importante. É muito fácil calcular nutrientes e prescrever cardápio. Agora, considerar todas as situações em que esse cardápio estará inserido na vida, dessa pessoa, aí já é um pouquinho mais complicado. Aí entra o lado humano do nutricionista. Espero que tenham gostado, acompanhe também os demais vídeos. Você que é novo por aqui tem muito conteúdo para vocês estarem aqui aprendendo e colocando na sua prática diária e, com isso, vivendo melhor. Um abraço, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau!